Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se for a este parque natural, visita a Vila de Marvão. Situada entre Castelo de Viro e Porto Alegre, encontra-se a encantadora Vila de Marvão. Nesta vila, rodeada por muralhas, podemos visitar as suas ruas sinuosas de arquitetura lentejana, o castelo, as suas igrejas e o museu municipal. Localizada bem às portas do Parque Natural da Serra de São Mamé, do alto do Marvão, tem-se vistas sobre toda a área envolvente. Se for a Marvão, aproveita para provar a gastronomia típica da vila. E aí Obrigado.